Olá, o programa Estou Igreja hoje vai contar a história do nosso verso-corro do quadro, que começa a história entre o século III e o século VII da Era Cristã. O quadro foi a primeira vez em Creta, na Grécia. Esta cidade tem uma devoção muito grande pelos fiéis. Depois de um longo período, este quadro foi roubado e apareceu em Roma, na Igreja de São Mateus. Depois, no tempo de Napoleão, Bonaparte, onde ele invadiu as igrejas de Roma, o quadro sumiu. O fato é que, no ano de 1866, o Papa Pio IX entregou esse quadro às mãos dos redentoristas, que pudessem, exatamente, divulgar a história do quadro em todos os lugares do mundo. Hoje, atualmente, os redentoristas estão em 80 países. Somos, mais ou menos, 5 mil missionários, entre padres e irmãos redentoristas. E onde quer que nós estejamos, com a comunidade religiosa redentorista, lá também está o quadro da nossa peça-socorro, como tem aqui na nossa igreja, aqui no nosso presbitério. O quadro tem uma força espiritual muito grande de agregar e de chamar fiéis para a nossa igreja. Haja vista que, por exemplo, aqui em Manaus, todas as terças-feiras, no Santuário Aparecida, no Barre de Aparecida, temos novenas das 5 da manhã até às 20 horas. São 14 novenas ao todo. Então, todas elas, o santuário fica super lotado. Aqui na nossa paróquia, temos novenas, duas novenas. Uma aqui na Igreja Matriz, todas as terças-feiras, às 19 horas. E também na Capela Sagrada Família, às 18 horas. E mais, todo dia 27, que é o dia exatamente de nossa peça-socorro, nós celebramos aqui duas novenas, às 7 da manhã e às 19 horas. E essa novena, às 19 horas, a igreja fica super lotada. Nós temos as quatro orações, nosso peça-socorro. E logo em seguida, a oração do Pai Nosso e também a adoração ao Santíssimo Sacramento e com a expressão. E no final desta novena, nós também damos a bênção dos objetos, também abençoamos a cabeça das pessoas. É um momento de fé, de gratidão a Deus, por tantos milagres, tantos fiéis, devotos, alcançam através de suas orações, reclamando sempre a Deus. Lembrando sempre que nós não adoramos a imagem, temos respeito pela mãe de Jesus, pela sua história, pelo seu sim que ela deu ao anjo Gabriel. Haja vista que a fundamentação das orações, nos peça-socorro, está no evangelista Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai até Nossa Senhora, falando para ela dos planos de Deus. E Maria diz sim ao anjo Gabriel. Por isso que a Bíblia nos diz que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E esse habitar no meio de nós, nós entendemos que Maria foi o canal ou a porta para que Jesus pudesse fazer parte e entrar na história da humanidade. Por isso ela foi concebida sem o pecado original, sem a marca do pecado original cometido por Adão e Eva no paraíso. Deus com o poder de fazer, de criar e de dar nome, ele preservou a sua filha Maria para ser a mãe do nosso Salvador. Por isso que nós, Redenturistas, temos um grande apreço e respeito pela mãe de Jesus, conhecida como Nossa Senhora do Pé de Socorro. E quem é o Socorro de Maria? O Socorro de Maria é Jesus de Nazaré. Ele vem ao nosso encontro como filho, como irmão, mas também como nosso Salvador, porque ele foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso que nós temos essa relação materna pelo lar de Nossa Senhora, pelo seu sim, pela abertura do seu coração e também por entender que o anjo Gabriel foi enviado por Deus com esta missão e Maria aceitou exatamente ser a mãe de Jesus e também a nossa mãe, a mãe do perpétuo socorro. Então, para nós é um privilégio muito grande termos uma religião, uma igreja que não é ófão, mas também que Deus apresenta para todos nós a sua mãezinha querida, que é a mãe do perpétuo socorro conhecida aqui no Brasil, com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Maria só tem uma, mas dependendo da cultura ou do lugar, a gente vai dando um nome a ela para mostrar o quanto carinho e respeito que nós temos exatamente pela mãe de Jesus. Eu sempre falo aqui na nossa paróquia, nós somos privilegiados de termos exatamente a nossa padroeira, a mãe do nosso Salvador, que é Jesus, o Cristo, o Senhor. Esse mesmo Cristo que vai interrogar, eu disse assim, Quem diz os homens que eu sou? E Pedro responde, ah, Senhor, uns falos que tu és João Batista, outro que Elias, outro Jeremias, mas tu és o Filho de Deus. Então, nós cremos plenamente que Jesus é o Filho de Deus que nasceu de Maria para nos salvar. Então, aqui a paróquia, ela tem 83 anos de caminhada aqui no bairro do Educando. Aqui o bairro, de uma certa forma, ele cresceu ao redor da igreja. Essa igreja, ela é uma igreja antiga. A primeira igreja foi feita aqui no ano de 1929. A segunda igreja foi inaugurada no ano de 49. E juntamente com a processão de São Pedro, que o quadro está ali no nosso presbitério, dado pelo Papa João Paulo II, quando veio aqui no ano de 1981. Eu tinha um ano de nascido nesta época. Então, para nós é um privilégio termos assim a nossa padroeira em homenagem à mãe de Jesus. Afinal de contas, qual é o filho que não ama a mãe? Qual é o filho que não tem respeito pela mãe e o cuidado pela mãe? Por isso, nós temos esse apreço pela mãe de Jesus. E as pessoas têm uma afinidade muito grande com Nossa Senhora. Aqui, todas as terças-feiras, antes de começar a novena, os férios chegam cedo, trazem o seu texto, as suas orações particulares, e rezem sempre a Deus. Lembrando que as quatro orações, elas têm fundamentação bíblica. É a partir do capítulo 1 do evangelista Lucas, que narra melhor a infância de Jesus, o encontro do anjo Gabriel com Nossa Senhora, e também com José, que é o pai adotivo de Jesus. Então, aqui, toda semana, estamos aqui, na nossa igreja, acolhendo os fiéis, dando atenção, ouvindo, ajudando naquilo que é possível, a oração e a ação. A gente não fica desligado, porque uma fé sem obra, Deus se torna uma fé vazia, como nos fala na carta de Tiago, a partir do capítulo 2. Então, nós temos essa crença aqui, rezar é importante, orar é importante, estar conexando com Deus é importante, mas também fazer a obra também é importante, porque tem tantos irmãos e irmãs que necessitam da nossa oração, da nossa ajuda e também de uma palavra de conforto e de esperança. Aqui em Manaus, nós fazemos quatro orações em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E essa é a tradição que veio com os para-redentoristas americanos, que chegaram aqui no ano de 1943. Então, essa devoção está em algumas cidades aqui do Amazonas e também está em quase toda Manaus. E você vai em Quari, você tem essas orações em Manacapuru, em Anuri, em Cordajás e aqui em Manaus, em todas as paróquias que fazem a devoção à mãe do Perpétuo Socorro, também rezam essas orações. Então, são quatro orações. Mas se você vai, por exemplo, lá no Pará, em Belém, na capital Belém, a oração, são quatro também, mas eles fazem sempre no singular e nunca no plural. Se você vai em Fortaleza, lá no bairro Rodolfo Teófilo, também eles fazem quatro orações, mas é diferente o modelo, porque lá são redentoristas, mas eles vêm da Islândia do Norte, lá da capital Dublín. Se você vai no Santuário de Aparecida, em São Paulo, lá para os redentoristas que vieram da Alemanha, então as orações já têm um jeito, algumas palavras um pouco diferentes. Mas isso não diminui e não acrescenta. É uma maneira própria de nós rezarmos as quatro orações. O fato é que muitos fiéis, eles têm o livrinho das orações, das quatro orações, e para eles a oração é como se estivesse ouvindo a oração do Pai Nosso. Tem essa conexão, essa intimidade de ser contagiado pela força da oração, pela força também da Palavra de Deus. Aqui, por exemplo, todas as terças-feiras, e todos os dias de 27, nós rezamos as quatro orações. E no final das quatro orações, temos exatamente a oração dos enfermos. A gente vai para as pessoas que estão hospitalizadas, que estão fazendo tratamento, para as pessoas que estão desempregadas, que estão com dificuldade no matrimônio, no casamento. Então, a oração, ela contempla várias dimensões da vida humana. Lembrando sempre que a oração, você remete sempre a Deus, que é Pai, Criador de todas as coisas boas. A oração não pode ser algo intimista, mas sempre você reza pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu filho, pelo seu neto, por uma pessoa amiga, por uma pessoa conhecida, pelo professor, pela professora, pelo educador. E a oração também, ela contempla as pessoas que dirigem o país, como o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, porque nós entendemos que foram constituídos também pela vontade de Deus. Porque a Bíblia nos diz que nenhuma folha cai do céu sem a permissão também do Senhor. Música 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 Música